Parece que o novo filme da franquia Dragon Ball, Dragon Ball Super Hero, trará mais destaque para Gohan e aos seus poderes e força. O filho de Goku e Chichi apareceu pela primeira vez no último trailer do filme, divulgado durante a Jump Fest de 2022. E os fãs deduziram que Gohan terá uma grande importância neste novo filme. Bom, se alguém ainda desconfiava, a confirmação disso veio de maneira oficial. Salve, salve galera, beleza? Jonathan aqui. Se ainda restavam dúvidas, Akira Toriyama está aqui para tirar todas elas. Em recente entrevista, Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, confirmou o que alguns já suspeitavam. Gohan é realmente mais forte que Goku. O mangaka também aproveitou para dizer a atual situação do personagem e explicou o possível motivo para que alguns não o considerem tão forte assim. Assim, uma das surpresas que mais tem sido comentada pelos fãs é da nova transformação do Gohan, intitulada de Final Gohan. Gohan, que recentemente recebeu imagens oficiais através da novel do filme. Gohan é realmente mais forte do que qualquer um, ou pelo menos é isso que se diz. Mas ultimamente ele não tem tido a chance de brilhar, disse Toriyama. Para motivar Gohan, é preciso o respeitado professor Piccolo em vez do pai Goku. Pensei em tentar dar origem a um novo super-herói e colocar estes dois sob o holofote por meio das intensas batalhas contra os androides Gamma. Vale lembrar que anteriormente, Yudai Okuyama, biólogo e fã de Dragon Ball, utilizou sua opinião de especialista para confirmar que, se fosse na realidade, Gohan realmente seria mais forte do que o Goku. A explicação é que a força do personagem é resultante da heterose, termo usado para descrever quando um sucessor de origem híbrida se beneficia das vantagens biológicas de ambos os seus progenitores. Ou seja, o filho acaba sendo mais forte do que o seu pai. No site oficial do novo filme da franquia, Dragon Ball Super Hero, uma breve descrição dos personagens também confirmou que Gohan é mais forte do que Goku e Vegeta. A biografia de Gohan diz, o filho mais velho de Goku. Embora esconda um potencial que ultrapasse Goku e Vegeta, ele não gosta de brigas e vive uma vida pacífica como acadêmico. Em outra parte, o site também descreve que Gohan terá a batalha de sua vida nesta nova produção, mais um indício de que o personagem terá um destaque maior em Dragon Ball Super Hero. O filme ainda não possui uma data de estreia definida, porém deve chegar em 2020. Na nova transformação do Gohan, ele aparece de cabelos prateados, olhos vermelhos e uma hora roxa em volta de si, acompanhado de raios vermelhos. Esta é a forma final Gohan. Vocês acreditam que o Gohan será o novo protagonista daqui pra frente, ou o Goku vai voltar a ser o mais forte e carregar o legado do Guerrero Z? Espero que vocês tenham gostado, se sim, deixa o like pra eu saber. Até a próxima, valeu por assistir e fui!